E o Shop Car volta a falar da Ford Seasa, mais uma empresa do Grupo Caoa. Bem amigos da Rede Record, voltamos a falar ao vivo nesta noite de sábado da Ford Seasa. No primeiro segmento você viu o Roberto falando sobre a linha Ford Zero Kilómetro. Segundo segmento é o Pátio de Usados da Ford Seasa, que amanhã, domingão, vai fazer um grande, grande feirão de usados especialmente para você. Ao meu lado, Antônio Carlos Perucci. Boa noite, Antônio Carlos. Tudo bom? Boa noite, Keira. É um prazer enorme estar falando com você. Prazer enorme todo nosso do Shop Car. E o Antônio Carlos separou a dedo seis ofertas sensacionais. Papel, caneta, anotando tudo bonitinho. E lá vão ofertas de montão para você. Primeira oferta é um semi-novo, né Antônio Carlos? Semi-novo. Novíssimo esse carro. É um Gol CL 92 Azul de 295 milhões por apenas, neste domingão, 275 milhões. 275 milhões de cruzeiros. Atenção para a segunda super-oferta da Ford Seasa. É um semi-novo Ford. Versalhes GL 92 Verde Filadélfia. 475 milhões por apenas 450 milhões. 450 milhões de cruzeiros. Atenção para a terceira super-oferta, o Volkswagen que entrou na troca. Diga lá. É um Santana GLS 89 Azul Metálico de 365 milhões por apenas 345 milhões. 345 milhões rolando o grande feirão amanhã, domingão, aqui na Ford Seasa. Antônio Carlos, me mostra agora um carro para toda a sua família. Opa, vamos lá. É uma Quantum GLS Prata 90, ano 90. De 425 milhões por apenas 395 milhões. É um carro totalmente equipado, com ar de direção hidráulica e câmbio automático. 395 milhões de cruzeiros. Atenção para a quinta oferta da Ford Seasa. Antônio Carlos, é um Escort Guia, é isso? É um belíssimo carro, Keylar. É um 88 Escort Guia vermelho de 245 milhões por apenas 230 milhões. 230 milhões de cruzeiros. Me diga uma coisa, se eu quiser um Monza, você tem um Monza? Opa, nós temos aí um Monza, ano 87, ele é branco, SLE, com trio elétrico, duas portas, por apenas 250... Milhões, que é o preço de mercado. E você vai fazer por quanto? 230 milhões. 230 milhões de cruzeiros. Isso tudo e muito mais você vai encontrar aqui no Pátio de Usados da Ford Seasa amanhã, domingão, das 9 às 18 horas. Em relação à avaliação, como é que vai ser amanhã na Seasa? Keylar, amanhã nós faremos uma super avaliação no seu automóvel. Tanto na troca do usado para com usado, como na troca de um carro usado na troca do zero quilômetro. Maravilha! Portanto, anote endereço, Seasa, Avenida Doutor Gastão Vidigal, número 400, telefone 261-2922. Amanhã, domingão, das 9 às 18 horas, a Seasa espera por você, porque a Seasa, mais uma empresa do Grupo Caoa.